Depois de quase um ano e meio de portas fechadas, parte do setor de eventos deve voltar a funcionar com a publicação de um novo decreto pelo prefeito Rogério Cruz. Já vou chamar a autoridade, senhor, a partir desse decreto. Segundo o prefeito, a flexibilização só está sendo possível por causa de uma parceria entre o setor público e o privado. No novo decreto, os bares e restaurantes poderão funcionar até as três da manhã. E o limite de pessoas por mesa agora é de oito e não mais de seis pessoas como era antes. Outros que também podem abrir agora com esse novo decreto são os cinemas de toda a capital. Eles vão poder disponibilizar 50% de sua capacidade e também terão que obedecer todas as regras sanitárias. Durante esse tempo, nós fizemos um estudo da jornada do espectador, nós ouvimos epidemiologistas, infectologistas, trocamos informações com exibidores do mundo inteiro. E estamos implementando todas as práticas definidas pelos órgãos de saúde e pelo governo. Tudo foi implementado a tempo da reabertura do cinema. O mesmo acontece com os teatros e circos, que também só poderão funcionar com a metade da capacidade. Todo mundo sabe que a classe artística, principalmente os circos, teatros e cinemas, foram atingidos em cheio com a pandemia. Estão parados desde o início da pandemia. Então é importante essa reabertura, porque é um grupo de pessoas que estão passando por muitas necessidades. Para o secretário de cultura da capital, o retorno do setor de eventos deve servir como piloto, para que outras atividades também voltem a funcionar. Agora é a gente poder voltar a fazer com que essa cena volte a funcionar e a partir daí a gente poder pensar em reabertura com outras categorias da cultura aqui da nossa cidade. Para o músico Luiz Fernando, esse retorno traz alívio para a categoria, que foi uma das mais atingidas com a pandemia. É fundamental, a gente está muito tempo sem trabalhar, precisando voltar à atividade para poder sustentar nossas famílias. O presidente da Federação de Teatro de Goiás diz que o retorno é positivo, mas ainda não há motivos para comemoração. A reabertura é importante, é necessária, mas o momento ainda continua preocupante. A imunização ainda não atingiu a grande parcela da população.